Tomei decisões que davam medo, que dão medo, que foi fazer a minha bariátrica Então se você quer fazer sua bariátrica também, me chama no meu Instagram que eu te levo E aí meu povo, como é que vocês estão hoje também? Hoje eu vou falar pra vocês como foi os meus 10 dias, 10 dias de jejum Somente com água, chá e às vezes café, porque eu não sou muito chegada a café Mas bebi algumas vezes, tá bom? Então fica até o final, pra aqueles que estão querendo aprender como fazer um jejum prolongado Eu vou dar a minha dica, como foi que eu comecei a fazer jejum prolongado e chegar até 10 dias de jejum 21 dias de jejum é um sonho realizado, é um sonho completo É um sonho que eu tinha, meu, sabe? É assim, porque eu fiz jejum de 10 dias, de 12 dias, praticamente 2 semanas E 21 dias eu sempre comentava que seria assim, um sonho pra mim realizar Porque ia ser o ápice do ápice, ia ser algo assim, nossa, incrível E realmente, foi incrível, 21 dias de jejum Abra a minha janela hoje Vou virar aqui, assim, assim Pra vocês olharem bem pra essa cara aqui, ó Olha só isso Olha só isso Ontem foi o choque que eu tava esperando há muito tempo Gente, quando eu me aproximei do espelho Que o espelho ficava lá longe e eu lá atrás, né? Que eu me aproximo, eu não olhava no espelho Assim, eu não olhava pra mim, eu não queria ver o meu reflexo no espelho Estou no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma cadeira De quando eu fiz esse vídeo aí que você acabou de ver Naquele tempo eu estava tão triste Mas eu disse, no meu vídeo, que passasse o que passasse Eu iria enfrentar o que eu deveria enfrentar Pra que eu alcançasse o meu objetivo E hoje, e hoje eu digo Deus é fiel Porque a transformação que eu tenho agora em mim Tanto mental, tanto corporal Que isso traz a autoestima Porque se você não estiver bem dentro de você Com o que você vê, com o que você sente Você não vai transparecer a alegria A pessoa linda que você é Eu falei no vídeo que eu Eu me acho bonita, sim E hoje eu me acho muito mais bonita Por quê? Porque eu lutei Eu fiz coisas que deveria fazer Tomei decisões Que davam medo Que dão medo Que foi fazer a minha bariátrica Então se você quer fazer a sua bariátrica também Me chama no meu Instagram Que eu te levo E eu trabalho agora com isso Ajudando as pessoas Ajudando a pessoa a realizar o seu sonho De emagrecer De chegar na sua meta Eu ajudo E hoje eu digo Que eu sou muito mais feliz E eu só tenho a agradecer Aquela mic Aquela atriz Que não desistiu dela Então eu digo pra você Não desista de você Se você gostou desse vídeo Deixe teu like Deixe teu comentário E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau